O machado sem o cabo Uma coisa puxa a outra, vai aqui minha opinião Traidor da minha pátria, não merece meu perdão Sem o policial na rua, não trabalho o escrivão Sem juiz, sem delegado, não existe a prisão O juiz e o delegado, faz a lei entra em ação Uma coisa puxa a outra, vai aqui minha opinião O malandro vira santo, quando advogado é bom Sem o animal de raça, não existe exposição Sem disputa e sem torneio, não existe campeão Sem boiada e sem tropa, não tem festa do peão Uma coisa puxa a outra, vai aqui minha opinião O rodeio de barretos, dá um show de tradição Sem o braço do caboclo, não existe produção Não tem soja, não tem trigo, nem arroz e nem feijão Sem auxílio da lavoura, não vai nada pro fogão Uma coisa puxa a outra, vai aqui minha opinião Que seria da cidade, sem a junta do sertão Sem trabalho e sem luta, a gente não ganha o pão Sem preguiça e sem moleza, a gente vira patrão Pra quem gosta de moleza, eu dou sopa de algodão Uma coisa puxa a outra, vai aqui minha opinião Todos que vivem na sombra, derramam o suor no chão